O que é isso, gente? Saí a noite e dei um tiro nas quebradas Demorei algumas horas pra voltar Quando voltei já era de madrugada Fui direto para a cama descansar Minha mulher me falou que eu sem graça Até agora eu não dormi, estou doente Mas meu lugar estava quente e nem braço O que é isso, gente? O que é isso, gente? Cheguei em casa de madrugada Fui deitar no meu lugar, estava quente O que é isso, gente? O que é isso, gente? Cheguei em casa de madrugada Fui deitar no meu lugar, estava quente O que é isso, gente? 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 Nunca usou pintura nem saia curta Porém agora você tem o que vai usar Antigamente não fumava e nem bebia E hoje ela fuma e enche a cara sem parar Quando lhe peço pra chegar mais cedo em casa Ela responde eu não sou mais adolescente Depois de velha começou a vadear O que é isso, gente? O que é isso, gente? Cheguei em casa de madrugada Fui deitar no meu lugar, estava quente O que é isso, gente? 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 Ai, ai, vamos chorar nossa mágoa Com o meu coração Com o meu coração Ai, ai, vamos chorar nossa mágoa Não dá pra aguentar sem choro Tamanha paixão Coração O golpe que nós sofremos Nos deixou doente Chora Aquele adeus inesperado Aquele adeus inesperado Massagrou a gente É impossível ficar Sem choro e sem queixas Quando a pessoa amada Nada por outro nos deixam Recordações vão chegando Logo choram bem atrás Gente, essa tal de paixão Dói demais Dói demais Coração O golpe que nós sofremos O golpe que nós sofremos É impossível É impossível ficar Sem choro e sem queixas Quando a pessoa amada Quando a pessoa amada Gente, essa tal de paixão Dói demais Dói demais Dói demais Dói demais Dói demais Dói demais Hoje Hoje eu sou obrigado A beber outra vez Porque assim Ficar a limpa Não vou aguentar Vejo a mulher Que louco Nos braços que louco Procando cariz Croat Me deixando louco Ou tomar um bobe pra desabafar E cada noite que ela dorme com ele É, faz um golpe profundo em meu coração Pra não morrer de ciúme E quanta gente ama Nada melhor que um litro de cana Remédio indicado pra curar paixão Vou beber é a solução Não vejo outro jeito De arrancar do peito a desilusão Esse amor destruiu minha paz Estou amargurado e apaixonado demais Música E cada noite que ela dorme com ele É, faz um golpe profundo em meu coração Pra não morrer de ciúme Quando a gente ama Quando a gente ama Nada melhor que um litro de cana Remédio indicado pra curar paixão Vou beber é a solução Não vejo outro jeito Não vejo outro jeito Que arrancar do peito a desilusão Esse amor destruiu minha paz Estou amargurado e apaixonado demais Você não serve pra ser minha namorada Você não serve pra ser meu doce bem Peço desculpa mas você não vale nada Transar com todos Se não gosta se não gosta de ninguém Se não gosta de ninguém Coitado do cara que te ama Tá enrolado na mais alta confusão É candidato a sofrer e a chorar Mais uma vítima Mais uma vítima na sua coleção É ruim Você não serve pra ser minha namorada Você não serve pra ser meu doce bem Peço desculpa mas você não vale nada Transar com todos Se não gosta de ninguém Peço desculpa mas você não vale nada Transar com todos Se não gosta de ninguém Peço desculpa mas você não vale nada Transar com todos Se não gosta de ninguém Peço desculpa mas você não vale nada Transar com todos Se não gosta de ninguém Contigo turco de olhos abertos Dos seus caprichos quero estar muito além Você é linda disso eu estou bem certo Mas eu não quero ser vinhedo de ninguém É ruim Você não serve pra ser minha namorada Você não serve pra ser meu doce bem Peço desculpa mas você não vale nada Transar com todos Transar com todos Se não gosta de ninguém Transar com dois Se não gosta de ninguém Peço desculpa mas você não vale nada Transar com dois Se não gosta de ninguém Transar com dois Toda vez que eu chego em casa É aquela brigaiada A mulher é muito brava Mas em mim não mete medo Me chama de garrafão Me xinga de cachaçaio Ainda não percebeu Por qual a razão é que eu bebo Tem cara de sapatão Parece uma assombração Devia ter tomado todas Quando o fim de sua mão Depois que eu viro lindo Eu acho tudo bonito E fico cheio de paixão Em frente a essa jararaca Só quando estou de cara cheia Vejo nela uma cláudia raia Mas na verdade a coisa é feia A cara dela assusta Mas com pinga Fica perfeita A pinga dá coragem Eu vejo miragem E prego fogo Mas quando eu saio E vejo aquilo Do meu lado Eu saio de esparada Vou encher a cara Beber de novo Sai de mim Assombração Em cara de sapatão Parece uma assombração Devia ter tomado todas Quando o fim de sua mão Depois que eu viro lindo Eu acho tudo bonito E fico cheio de paixão Em frente a essa jararaca Só quando estou de cara cheia Vejo nela uma cláudia raia Mas na verdade a coisa é feia A cara dela assusta Mas com pinga Fica perfeita A pinga dá coragem Eu vejo miragem E prego fogo Mas quando eu saio E vejo aquilo Do meu lado Eu saio de esparada Vou encher a cara Beber de novo Eu vou encher a cara Eu vou encher a cara Agora que eu sei Do jeito que gosta Que faz O ponto fraco Onde meu beijo Te toca mais Você quer me deixar No silêncio da noite Tem medo e se esconde Na hora final do amor Você grita o meu nome Por que me deixar Preciso de um tempo Ainda vou descobrir O que está faltando Por que me deixar Preciso de um tempo Ainda vou descobrir o que está faltando pra você ser feliz Mas não me deixe, não me deixe Já provei da sua boca, é de mel o seu sabor Viciei no seu perfume, me droguei com seu amor Por que me deixar? Não preciso de palavras, com o olhar você se vende Quando eu quero, você quer, a gente se entende Por que me deixar? Viajei no seu corpo, conheci seu segredo No seu drink bom, duas pedras sem cheiro Por que me deixar? Preciso de um tempo, ainda vou descobrir O que está faltando pra você ser feliz Mas não me deixe Não me deixe Vai partir agora, os meus olhos choram ao te ver sair Porém não te peço, que fique comigo Pois há muito tempo deseja partir Eu tenho certeza que nessa loucura Você vai em breve se arrepender E da porta modesta em que está saindo Ei, de ver-te um dia, outra vez bater E da porta modesta em que está saindo Ei, de ver-te um dia, outra vez bater Ao me ver tão triste Seus olhos insistem em chorar tão bem Porém já não pode ficar ao meu lado Pois a sua espera deixaste outro alguém Levanta seu rosto e segue seus passos Deixando que eu chore o pranto do adeus Se um dia a saudade Se um dia a saudade orvalhar seus olhos Volta novamente para os braços meus Se um dia a saudade orvalhar seus olhos Volta novamente para os braços meus Se um dia a saudade orvalhar seus olhos Se um dia a saudade ou seاء Pra onde está meu companheiro, meu grande amigo da estrada Em um posto escassi olhei, mas quando eu voltei ele já não estava Se acaso alguém o encontrar, segure um pra mim por favor Ele é um cavalinho equipado, todo acortinado, intercule dois Trabalhei quase quinze anos, um trocadão setenta e seis Depois de muitas batalhas, o meu grande sonho eu realizei Dei meu trucão de entrada e a diferença eu financei Aonde está meu companheiro, meu grande amigo da estrada Em um posto escassi olhei, mas quando eu voltei ele já não estava Amigo, irmão da estrada, para você me ajudar Vou dar a dica do meu bruto, porque de repente posso encontrar Com vinte e cinco toneladas, em autoestrada alguém pode alcançar Aonde está meu companheiro, meu grande amigo da estrada Em um posto escassi olhei, mas quando eu voltei ele já não estava Aos patulheiros da estrada, eu peço a colaboração Em casa meus filhos esperam, como vou chegar sem o meu caminhão Agora que estava no fim, faltava pra mim só uma prestação Agora que estava no fim, faltava pra mim só uma prestação Não é ruim saber que eu sou pra você o número dois Que eu oprimei, até o tempo inteiro, sempre fico pra depois Estou a rezar, quando o meu espelho, ela vem pra mim Me chamando de amor, dizendo que sou eu que a faz feliz Os amigos me gozam, eles não aprovam, trocaram meu nome Mas eles não sabem, a dor da saudade, o amor Ela fere e machuca, esmaga e estuca e vai cegando sem perceber Eu prefiro assim, é melhor dividir do que nada ter Eu prefiro assim, é melhor dividir do que nada ter Os amigos me gozam, eles não aprovam, trocaram meu nome Mas eles não sabem, mas eles não sabem, mas eles não sabem Que a dor da saudade, o amor, o amor, o amor, o amor, o amor, o amor Ela fere e machuca, esmaga e estuca e vai cegando sem perceber Eu prefiro assim, é melhor dividir do que nada ter Eu prefiro assim, é melhor dividir do que nada ter Ficamos em baixa cada vez que a gente se encontra e brinda Você me irrita e me deixa ouro com o seu ciúme É uma frescura, por qualquer coisinha você roda a saia Dá um ar de doido e pede que eu saia Depois vem chorando, pedindo perdão Se eu fosse você, mudaria o jogo, o que que está vendo Desse jeito o nosso amor está morrendo Não dou mais um mês pra ele se acabar Se eu fosse você, ao invés de pedra me atirava flores Você pode ter um milhão de amores Mas igual o meu você não vai achar Eu me comprometo Eu te fazer feliz, posso até jurar Se você parar com este seu ciúme louco e doentio Eu já não suporto a inconsequência desse amor bandido Embora te amando, estou decidido Saí de uma vez e nunca mais voltar Se eu fosse você, mudaria o jogo, o que que está vendo Desse jeito o nosso amor está morrendo Não dou mais um mês pra ele se acabar Se eu fosse você, ao invés de pedra me atirava flores Você pode ter um milhão de amores Mas igual o meu você não vai achar Foi em poucas horas, há bem pouco tempo Estive em seus braços amando você Eu tive de tudo, fizemos de tudo Um amor completo pude oferecer Naquele momento me fez juramento De amor eterno e sinceridade Tão cego de amor, eu acreditei Que fosse verdade Pude esperar que a falsidade Viesse de todos, menos de você Ao chegar em casa, bateu a saudade Fui telefonar Pra minha surpresa, ouvi a sua voz Na linha cruzada e fiquei escutando Não acreditei, me veio o silêncio Fiquei quase louco As mesmas palavras que me disse a pouco Pra outro agora estava falando Linha cruzada, fim de uma ilusão Pobre coração, que ama você Linha cruzada, fim de um grande amor Seja como for, vou te esquecer Ao chegar em casa, bateu a saudade Fui telefonar, fui telefonar Pra minha surpresa, ouvi a sua voz Na linha cruzada e fiquei escutando Não acreditei, me veio o silêncio Fiquei quase louco As mesmas palavras que me disse a pouco Pra outro agora estava falando Linha cruzada, fim de uma ilusão Pobre coração, que ama você Linha cruzada, fim de um grande amor Seja como for, vou te esquecer Linha cruzada, fim de uma ilusão Linha cruzada, fim de uma ilusão Linha cruzada, fim de uma ilusão Que nós brigamos, você foi embora Sei que fui o culpado Fiz tudo errado, joguei tudo fora Hoje não sei o que faço Minha vida é um fracasso Sem o seu amor Vivo andando sem rumo Brigando com o mundo Nadando na dor No dia em que você foi embora Tocava no rádio uma música assim Ela é triste demais E lembra você que pra sempre feliz Sou um homem calido Tenho sofrido demais sem você Perdi toda coragem Não tenho vontade mais de viver Pra onde vai o vento? Meu pensamento com ele vai Parece a procura de alguém Não encontra ninguém Somos iguais Posso tocar a canção E já começo então recordar Como ela machuca Penedra em mim Já começo a chorar Música 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 Música